Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje um vídeo pra falar sobre o debut O lançamento aí do período de previews, né? Oficial De Renascer e Desindicar, tá? Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a todo mundo que colou Lá na live do Diário Planeta Alta, lá na twitch.tv barra Diário Planeta Alta A gente bateu, galera, o recorde de viewers do nosso canal Mais de 380 pessoas assistindo juntos aí Todas as novidades dessa coleção E são muitas novidades São tantas novidades que eu vou ter que fazer vários vídeos para cobrir todas essas novidades Então, nesse vídeo de hoje, eu vou focar principalmente nas novidades relacionadas a Zendicar Que é a coleção que vai ser lançada aí no Magic Arena 17 de setembro E no físico, né? No tabletop Aí na primeira semana, primeiro final de semana de outubro Vai ser lançado oficialmente Por onde a gente começa? Por Zendicar O que é Zendicar? Que plano é esse? O que come? Onde vive? Hoje, no Globo Repórter Sim, o que come? Zendicar é um plano vivo Bem, eu vou trazer aqui, no futuro Histórias sobre o Zendicar Explicando melhor sobre esse plano Inclusive, vou até trazer alguns convidados Alguns amigos, amigas, quem sabe Convidados aí que manjam bastante de lore Para falar sobre o Zendicar comigo Mas, basicamente, o Zendicar é um plano Que ele foi assolado por problemas aí no passado A gente teve aí a invasão do Zeldrazi Que são ameaças cósmicas, né? Que, finalmente, foram derrotados Na última vez que a gente esteve no plano Lá em Batalha por Zendicar E Juramento das Sentinelas As Sentinelas, né? Tirando a Liliana O resto conseguiu aí Lutar contra o Zeldrazi E vencê-los O que a gente tem hoje em dia É um plano meio que Se reconstruindo Mas com muita força ainda interna Ele tem algo chamado Royal Ou Turbilhão Na tradução para português Que é uma autodefesa do plano Ela vai ali lutar contra todas as ameaças O problema é que Ah, Thiago, vai lutar contra o Zeldrazi Contra, né? Os monstros malvados Não, meus amigos Vai lutar contra qualquer coisa Que eles julguem ameaça Não importa se essa coisa é O Jace A Nissa A Nahiri Ou talvez Um grupo de Kor Saltitante Que estão andando por aí Ou elfos da floresta Ou tritões Enfim A verdade é que Zendicar Está mais viva do que nunca E poderosa E nós temos a nossa querida Anti-heroína aí Não sei mais se eu posso falar anti-heroína Eu acho que Depois do clipe de hoje Depois do trailer da coleção de hoje Ela virou realmente uma vilã De verdade mesmo Infelizmente Porque eu gosto muito da Nahiri Mas a Nahiri Aparentemente quer Roubar ali Ou quer capturar Um artefato Uma peça de muito poder Para controlar Ou destruir O turbilhão A gente vai saber Cenas Dos próximos episódios Nas próximas semanas Porque A Wizards vai voltar a postar As histórias no site O que é algo muito legal E obviamente A gente vai trazer Todos os detalhes das histórias Aqui né Mas agora pessoal Vamos avançar um pouco Nesse papo Porque temos Novidades Com relação a coleção E novidades muito boas Vamos falar sobre mecânicas Está falando sobre cartinha Sobre gameplay Vamos falar sobre mecânica A gente tem duas mecânicas novas E duas mecânicas Que estão retornando Primeiro vamos falar Sobre as mecânicas Que estão retornando Aqui neste artigo Que está em português Maravilhoso Muito obrigado Vamos lá para baixo A primeira é o famoso Kicker Ou reforçar É uma mecânica que volta Que eu acho bem interessante Porque normalmente Você vai poder jogar Sua cartinha E ela vai ter o custo De reforçar E aí nesse reforçar Ela vai ter Um poder a mais A gente viu Já nos primeiros previews Na verdade Um dos primeiros previews Que foi o Jace O Planeswalker Que a gente teria O retorno Essa mecânica É uma mecânica Bem conhecida Bem específica De Zendkar Mas não é Única de lá Porém Nós temos a Landfall Ou aterragem Que essa sim É uma mecânica Bem específica Da coleção Essa questão Das lands Lands matter As lands importam Os terrenos importam Isso é muito legal Eu particularmente gosto muito Como um jogador Que costuma fludar Muitos jogos Isso eu acho muito legal Então são duas mecânicas Que utilizam Dessa vantagem De você acabar Tendo mais terrenos Então Reforçar E Landfall Está de volta Muito bacana Porque as cartas Com Landfall Vão ter uma arte Alternativa Bem bacana Bem específica Eu vou mostrar Mais algumas Dela Mais pra frente Só que agora Eu quero falar Das cartas Na verdade Das mecânicas novas A primeira É Grupo A gente até brincou Na live hoje Que o nome inglês É party E a gente fez uma brincadeira De que você vai ter Que fazer a sua festa Então junte seu grupo Pra fazer a sua festa E basicamente É uma coisa bem Interessante O que que é grupo? Grupo na verdade Você precisa ter Quatro tipos específicos De criaturas Tá? Clérigo Ladino Guerreiro E mago E mago Quando você tem Um de cada Cada um deles Você tem um grupo Completo Então Toda vez que você Jogar uma mágica Que tem essa mecânica De grupo Se você tiver Um clérigo Ladino Guerreiro E mago Ou uma combinação Dessas cartas Desse tipo de criatura Na mesa Você vai ganhar uma vantagem Por exemplo O vanguardeiro de Kabira Ele é um custo 433 Quando entra Campo de batalha A criatura alvo Recebe mais um Mais um Até o final do turno Para cada criatura Em seu grupo Em seu grupo Na verdade Ponto Em seu grupo E qual que é O seu grupo? Clérigo Ladino Guerreiro E mago Então se você tiver Um clérigo Ladino Guerreiro E um mago Separadamente Você vai ganhar o que? Mais quatro Mais quatro Ah eu tenho só um clérigo Vai ganhar Mais um Mais um Ah eu tenho ladino E um clérigo Mais dois Mais dois Por aí vai Deu pra entender né E por último Mas não menos importante Eu acho que É Eu acho que a mecânica Mais inovadora Dessa coleção né Mais assim Que eu acho que pode dar O que falar É a Cards Dupla face Modais E por que esse nome Modal? Porque no No Magic A gente já teve né Vários Vários cards De dupla face A gente tem Inistrad A gente tem Ah Deixa eu ver se eu me lembro Mas Enfim A gente tem em várias coleções Essa questão do dupla Dupla Ah em Salã Nós tivemos também Cards dupla face Que normalmente O que que eles são? Eles entram com uma face No jogo E alguma coisa faz Eles fliparem né E aí viram pro outro lado E aí tem a outra O outro O outro modo Da Da carta Só que nesse Caso aqui Que são os modais Ele tem dois lados Mas você vai escolher Um lado específico Que você vai jogar Então O exemplo É o Despertar de Valakut Ela é uma Mais que Estantanete custo 3 Qual o efeito? Você pode colocar Qualquer número de card Da sua mão No fundo do Grimório E depois comprar Aquela quantidade Mais um Bem legal Achei bem interessante Porém Vamos supor que você Esteja precisando de terreno E aí vem essa carta da mãe Você fala Putz Esse turno aqui Eu precisava fazer um terreno Ou preciso de mais terrenos Etc e tal E não tá legal minha mão Aí o que que você tem? Você tem um terreno Ele basicamente É um terreno Que vai entrar em campo virado Então ele tem um drawback Assim ruim Porque ele entra em campo virado Ele tem outro problema De ser um terreno Ele não é um terreno Montanha Então apesar dele gerar Mana vermelha Ele não é uma montanha É Então tem alguns tipos De probleminhas Não é problemas na verdade É um tipo de drawbacks Ou seja Coisas que deixam a carta Um pouco menos forte Mas que na verdade Podem te ajudar muito No desenvolvimento Do seu deck Então eu tô muito curioso Pra saber Como que as cartas Dupla face modais Vão afetar Aí O desenvolvimento Dos decks Da construção dos decks Daqui por diante Principalmente agora No começo desse T2 Que nós vamos ter aí A rotação Então Vão ter poucas cartas aí Disponíveis Pra gente montar Os nossos decks Então basicamente Essas são as quatro novas Mecânicas A gente vai ter um tokenzinho Pra você representar Se você for jogar Ela no físico E o importante É que você saber Que não importa Onde essa carta esteja Se tiver na sua mão No cemitério Ou no seu grimório Ela vai ser sempre O despertar de Falakut Tá Então Esse terreno É apenas uma Uma parte Modal Deste card Tirando isso Ela vai ser sempre O despertar de Falakut Dúvidas sobre Qualquer uma dessas Mecânicas Deixe nos comentários Que Na maneira Do possível Melhor possível Eu vou tentar Responder e sanar Todas as dúvidas De vocês Beleza? Outros cards modais Que nós teremos aí Outros exemplos De cards modais Terrenos Teremos um ciclo De seis terrenos Exatamente Eu não estou ficando louco São seis Não são cinco terrenos São seis Onde nós teremos Duais Terrenos duais O que são terrenos duais É um terreno Que pode Gerar duas cores Tá Pode Na verdade Pode gerar uma cor Ou outra A grande diferença Desse terreno aqui Para os terrenos Que nós estamos Acostumados a ter De duas cores Duais É que nesse caso Você vai precisar Escolher qual a face Dele vai entrar em campo Ele vai entrar em pé Isso é muito bom Não entra virado Entra em pé Só que se você jogar Por exemplo Se você tiver um Branch Loft Pathway Na mão E você precisar De um terreno branco E você jogar ele Como um Boulder Loft Pathway Você sabe que você Só vai gerar branco Você não vai gerar verde Isso vale Para todos os outros terrenos Então vai ficar Muito interessante Qual é a forma De você Jogar o terreno Provavelmente A cor que você Mais está precisando Então Eu acho que O deck building No T2 Agora vai ficar Muito interessante Outra coisa Também importante Eles não tem tipo Então você não consegue Buscar eles Com algum tipo De carta Por exemplo Fatland Isso não no T2 Fora do T2 Mas por exemplo Eu quero uma floresta Tu não consegue pegar A floresta Porque eles não tem tipo Então isso dificulta Um pouco Até nas questões De melhorar O deck building Então É uma incógnita Para mim Eu acho que são Adesões muito legais É um design Bem diferenciado Bem inovador Mas eu não sei O quão impactante Eles vão ser Acredito que Para o T2 Devem sim Ser impactantes Mas para o resto Do Magic Eu não acho Que serão terrenos Stepple Eu acho que Não vão se transformar Em Stepple Mas eu não tenho certeza Eu acho Tudo pode mudar Se vocês discordarem De mim Obviamente Deixem aí Nos comentários Falando sobre terrenos Novas artes Full land artes Que é muito comum Em Zendikar Se eu não me engano Não tenho certeza Mas eu acho que Zendikar É o plano Oficial Dos terrenos Full artes Isso depois foi aplicado Em outros planos Mas se eu não me engano Zendikar É o plano oficial Disso E sempre terrenos Muito lindos Né meus amigos Então Assim Estou apaixonado Apaixonado Por esses terrenos Obviamente Vou querer ter eles No Magic Arena Assim Para jogar com eles Espero que não seja Muito caro E aí Ainda falando sobre terrenos Temos a A nova Né Forma De conseguir Cartas Que muita gente deseja Que são as Fatlands Tiago O que são fatlands Gente Fatlands São cartas São terrenos Que vocês Sacrificam Para buscar no seu grimório Outros terrenos Então por exemplo Pode sacrificar Para buscar uma planície Ou uma floresta Então Se você tiver uma carta Um terreno Que é escrito Planície Ou floresta Você busca ela E bota em jogo Então isso pode ser Shockland Isso pode ser Aquelas Lends Que Se não me engano Acho que as Discard Lends Tem Tem as Lends Da antiga Batalha Da antiga Batalha De Batalha Que também Tem o tipo Tem várias Lends Ao longo do Magic Que tem o tipo E esses Fatlands Elas são Staples Do Commander Não necessariamente Você precisa usar Fatlands Mas muita gente usa Eu uso em um Commander só Fatlands Mas tem Modern Legacy Se uso em alguns Decks Mas principalmente Modern É onde essas Lends Brilham mais E a Uzi Já tinha prometido Que essas Lends iriam voltar E elas voltaram Como Box Topper Ou basicamente Elas são Masterpieces O que são Masterpieces Tiago Basicamente São Peças De São Cards Especiais Que eles vão vir De uma maneira Única Pra você Então nesse caso Elas vão vir Nos Collector Boosters Em forma De foil Então se você quiser Uma Masterpiece Ou Expedition Como é o nome Das masterpieces Dizem de cá Você pode Se você quiser ali Foil Você vai encontrar Nos Collector Boosters Se eu não me engano A proporção A cada 60 Boosters Você tem a chance De abrir uma Masterpiece Dessa foil E você pode Conseguir elas Não foil Nas box Toppers Que é Dentro Das caixas Então se você Comprar Uma booster box Pelo menos Eles disseram Na live Eles disseram Que era Booster display Eu entendo Que Booster display É booster box Eu posso estar errado Se eu tiver Comentários aí Por favor Me xingando Mas acredito Que dentro Dessas booster box Vão vir Os box Stoppers Que são Basicamente Os pacotinhos Especiais Que vem Uma cartinha Dessa aqui E no collector Booster Se não me engano Vão vir Duas Na caixa Só de você Comprar A caixa De boosters Você já Ganha Uma dela E aí Nos boosters Normais Você não consegue Achar Mas nos collector Boosters Você tem A chance De achar E aí A gente vai ter As 10 Fat Lens Vamos ter Também Alguma Acho que eles Não botaram Aqui Mas a gente Vai ter Alguma Ah não Botaram sim Aqui Morphe Pool Eles botaram As Lens Aliadas Que são Voltadas Para Commander Então se você tiver Dois ou mais oponentes Ela entra em pé E aí Eles deram Uma palinha De mais duas Que é Prismatic Vista E a Wasteland Mas no total Serão 30 Então se eu não me engano Faltam aí Oito Serem reveladas Então vamos ficar ligados Para ver O que são elas Beleza Fora isso Eles estão falando Aqui Daqueles Boosters Fã Que a gente Já Já foi falado É uma coisa antiga Não é nada Novo E daqui Para baixo É Coming soon É outro assunto Que eu vou falar Para vocês Em outro vídeo Provavelmente No próximo Mas Desindicar Por hoje É isso E eu queria muito saber O que vocês acharam Desse lançamento Aí Porque na verdade O que acontece Hoje foi o pontapé inicial No Na Na temporada De previews Então hoje Que começou Eles lançaram Não só Todas as novidades Que teremos Em desindicar Mas também Várias coisas Interessantes Que vão acontecer No próximo ano Vou falar disso Num próximo vídeo Mas eu quero saber Agora de vocês O que vocês acharam De tudo que foi anunciado Hoje Vocês assistiram A live Vocês assistiram O vídeo Vocês assistiram O trailer O que vocês acharam Eu quero muito saber A opinião de vocês Sobre isso E vamos aqui Discutir Porque eu Particularmente Estou muito Hypado Para essa coleção Gostei das mecânicas Gostei das cartas Que foram apresentadas Gostei das novidades Estou muito Hypado também Para saber A história Estou muito feliz De termos a história De volta aí Ao site da Wizards E com certeza Vamos acompanhá-la De perto E trazer todas as novidades Para vocês Se vocês estão Hypados Para a Zendkar Mandem um Hashtag O Hype É Real Nos comentários E Obviamente Se vocês curtiram Esse vídeo Não esqueçam De deixar o like Se vocês estão Chegando o canal Agora pela primeira vez Não esqueçam De se inscrever Para não perder Mais nenhuma novidade Sobre o Zendkar E sobre o Magic Como um todo Me desculpe Minha rouquidão Mas é porque Hoje a nossa live Foi muito absurda E se vocês também Não quiserem perder As nossas lives Acompanhe a gente Lá na Twitch.tv Barra Diário Planeta Uh Cansativo Cansativo Setembro Esse primeiro Primeira quinzena De setembro Vai ser uma loucura Vai ser uma loucura Mas nós estamos preparados E é isso galera Espero que vocês estejam Preparados também Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o fim E até o próximo vídeo Valeu